Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje pessoal para mostrar para vocês como é a ferramenta para aferenir planicidade de cabeçote, correto? Cabeçote e do bloco. Eu coloquei o vídeo esses dias a gente medindo o empenho do cabeçote e do bloco e hoje eu queria fazer um vídeo só falando da ferramenta, entendeu? Para mostrar para a galera aí que não conhece ainda. Essa aqui que é a famosa ferramenta, a famosa régua. Detalhe, ela é um aço puro, certo? Como vocês podem ver, bem rígido e bem pesado, certo? E ela fica guardada no estojo, certo? De precisão, entendeu? Deve se tomar muito cuidado com ela. Como é que a gente utiliza ela? A gente tem esse rolinho de pintura, correto? A gente passa tinta nela, certo? A gente passa tinta nela aqui, fica um pouco de tinta nos furos e a gente passa ela no cabeçote, conforme eu mostrei no vídeo. O lugar que não pegar tinta é o lugar que está com empeno, entendeu? Essa é a régua do cabeçote. E essa aqui do bloco é o mesmo princípio. A gente rosqueia aqui, tem uns suportes aqui, entendeu? Esses dois pinos com parafuso, certo? A gente rosqueia ele aqui e passa ele sob o bloco do motor, entendeu? Ela tem a tinta própria, que é uma pasta nela, na verdade, ó. Pasta de ajuste e desempeno, entendeu? Para quê? Para passar essa própria pasta, que parece uma tinta em cima da ferramenta, entendeu? Detalhe, essa ferramenta fica no estojo, deve se tomar muito cuidado com ela, não deixa cair também. É um laço pesado, entendeu? Um laço puro mesmo e pesado, entendeu? Ele não empena, só que se você deixar cair e não tomar o devido cuidado, ele vai empenar e vai te dar medidas erradas, beleza? Esse modelo tá a marca aí para vocês verem, mas utiliza aqui na oficina, é água para perflenir planicidade, beleza? Ela é bem prática, é um teste simples e ao mesmo tempo bem aprofundado, entendeu? Que já te dá um resultado preciso e é utilizado nas retíficas hoje em dia e nas oficinas também, para já ter um diagnóstico certeiro ali quando pegam junto com o cabeçote queimado. Então, é importante ter a ferramenta certa, com o diagnóstico certo e você saber dominar a ferramenta, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, eu vou ficando por aqui, certo? Se eu lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição aí do vídeo. Vale a pena ter uma dessas na oficina? Pergunta que deixaram aí para finalizar. Vale a pena ter, porque quando você pega o cabeçote queimado, você já mede o empenho ali e já tem uma ideia, manda para a retífica, volta, você confere novamente, entendeu? Em caso de dúvida aí, pode até utilizar nela para você conferir o trabalho que foi realizado, certo? E o do bloco você faz também no lugar. Mais um detalhe, limpe bem a superfície, para não ter medida errada, beleza? Vou ficando por aqui, se eu lembrar de algum detalhe, eu deixei na descrição aí, vai mais para mostrar para vocês como é essa ferramenta de medir o empenho do cabeçote do bloco, beleza? Grande abraço!